Escola de Arte. Curso Pátio. Pastel. A figura. Essa pintura sobre papel foi feita com a fascinante técnica pictórica muito cara aos impressionistas. O pastel. Os pastéis são tintas com grande poder de cobertura e que podem ser encontradas nas lojas especializadas sob a forma de pequenos cilindros ou sob a forma de lápis. Os pastéis sob a forma de cilindros são produzidos em três versões clássicas, seca, de cera e a óleo. Os pastéis secos podem ser esfumados com o dedo. Os pastéis a óleo podem ser esfumados com a essência de terebentina. Os pastéis de cera podem ser esfumados com álcool. Você pode encontrar os pastéis sob a forma de lápis nas três versões clássicas. Quebradiços que podem ser esfumados com um dedo. Aquareláveis que podem ser esfumados com água e pincel. E oleosos à base de cera que são esfumados com a ponta do próprio lápis. Os pastéis são compostos de magnésio, argila ou bário, que funcionam como ligante, ao passo que a cor é dada pelos pigmentos. Com a mistura desses elementos, você pode fabricar sozinho os seus próprios pastéis. Coloque no almofariz um pouco de argila branca e de pigmento. Misture lentamente. Se desejar uma cor clara, use muita argila. Mas se preferir uma tonalidade mais intensa, utilize uma quantidade menor. Para que o pastel seja de boa qualidade e sua cor tenha mais luminosidade, recomenda-se não usar muito ligante. Esta é a razão dos pastéis quebradiços, que contêm pouco ligante, serem melhores do que os pastéis duros, feitos com uma quantidade maior dessa substância. Quando o pigmento e o ligante estiverem bem misturados, acrescente água aos poucos e continue a misturar. Se você quiser fazer pastéis de cira, basta acrescentar um pouco de cira e continuar misturando. Entretanto, se preferir pastéis a óleo, junte óleo de linhaça cru. Estes dois tipos de pastéis demoram muito mais tempo para secar. Agora, pegue uma folha de papel de embrulho. Enrole os retângulos de papel em torno de um pequeno bastão de madeira, formando pequenos cilindros. Prenda-os na parte central com fita adesiva e retire-os do bastão. Feche uma das extremidades fazendo uma pequena prega que também deve ser colada com fita adesiva. Usando uma espátula, comece a colocar a mistura dentro do tubinho, tendo cuidado de batê-lo sobre uma mesa de vez em quando para eliminar possíveis bolhas de ar. Deixe secar o tubinho durante alguns dias. Quando estiver absolutamente seco, desenrole-o com delicadeza. É muito difícil que os pastéis artesanais saiam tão perfeitos quanto os industrializados. De qualquer forma, o mais importante é o resultado cromático. A figura e os seus cânones Tudo que é construído pelo homem, por exemplo, uma cadeira ou um automóvel, tem como medida o próprio homem. Na figura humana, a unidade de medida é a cabeça. Os cânones para a construção de uma figura são inúmeros. Historicamente, o mais antigo é o que foi usado pelos egípcios. Os gregos desenvolveram e aprofundaram os estudos dos módulos de construção com o objetivo de alcançar a beleza apolínea. Para definir a beleza da figura, Policleto serviu-se de uma estátua que provavelmente representava Aquiles e a chamou de cânone. Ou seja, cânone, que significa regra básica. De fato, desde então, as proporções do corpo humano sempre tiveram essa estátua como referência. Segundo o cânone, a altura da figura é igual a sete vezes e meia a altura da cabeça. A distância entre o queixo e o externo é igual ao comprimento da cabeça. Entre o externo e o umbigo também existe uma distância igual ao comprimento da cabeça. Assim como entre o umbigo e os genitais. A distância entre os genitais e os pés é igual ao comprimento de três cabeças e meia. Ao lado de cânones clássicos, como o de Policleto, existem também outros modernos. Por exemplo, o de Fritz. Preferir usar um cânone a outro não é muito relevante. O importante é você utilizar sempre uma regra. Afinal, nenhum artista consegue pintar ao olho uma figura humana bem proporcionada. Desenho a carvão Para começar, vamos mergulhar na atmosfera dos impressionistas. Cavalos e cavaleiros, por exemplo, tão caros a Degas e a Toulouse-Lautrec. Em primeiro lugar, coloque o modelo na pose escolhida. Depois, faça uma marca da posição dos pés. Assim ele pode retornar ao mesmo lugar após as pausas de descanso. Fique de frente para o cavalete de tal modo que basta uma única rotação de cabeça para poder ver o papel e o modelo. Recomenda-se utilizar o carvão para fazer o desenho que será posteriormente pintado com os pastéis. Acostume-se a traçar o desenho da figura inteira. Inicie pela cabeça, que representa a unidade de medida. Ao fazer a cabeça, tenha o cuidado de marcar pontos de referência no seu interior, como, por exemplo, o triângulo nariz-olhos. É óbvio que, para constituir uma unidade de medida, a cabeça deve ser perfeitamente proporcional. Depois de esboçar a cabeça, defina a geometria das costas. Isto deve ser feito de modo realmente geométrico, identificando todas as triangulações possíveis. De fato, cada linha desenhada deve ter referências e correspondências precisas. Agora, observe o modelo. Trace a olho a linha reta tangente aos cotovelos, levando em conta que este alinhamento deve ser mantido em todas as angulações possíveis. Nunca se esqueça de traçar esta linha. Caso contrário, você poderá errar o comprimento dos antebraços. Olhe agora as mãos. Ao desenhar as mãos, procure entender como elas se movem. Portanto, ao fazer seus contornos, calcule a posição da área do tarso, levando em consideração o movimento do pulso. Cuidado com a posição dos dedos. Ela deve ser sentida com um único traço do carvão. Partindo do centro da cabeça, trace uma perpendicular até os pés, ao mesmo tempo que esboça, de modo aproximado, o contorno das pernas. Meça a cabeça com exatidão. Como você já viu na figura de policleto, a perpendicular traçada deve ser sete vezes e meia a medida da cabeça. Os módulos são sempre os mesmos, independente da técnica pictória adotada. Observe novamente o tema. Recomece pela cabeça e, em uma segunda construção, faça maiores detalhes. Você deve se habituar a controlar continuamente o desenho, sem se contentar com os primeiros traços. Depois de ter feito a construção traçando uma linha, explore as sombras como pontos de referência e compare o volume das partes iluminadas com o das áreas à sombra. Como você pode notar, a relação luz e sombra, construída de maneira geometricamente sintética sobre o rosto, permite não somente controlar as proporções, mas também ajuda a criar os volumes. Uma vez estabelecida a parte alta do rosto, faça a boca, limitando-se a traçar duas sombras, uma com o formato do lábio superior e a outra projetada sob o lábio inferior. Continue depois desenhando a forma do colarinho da camisa. Esboce uma sombra atrás da cabeça e acentue as marcas de carvão atrás das costas. Estes detalhes dão imediatamente a ideia de volume. Continue construindo espaços cheios e vazios, ou seja, claros e escuros, também sobre o busto. O claro é considerado uma área cheia e, por isso, parece estar em primeiro plano para quem observa. O escuro, ao contrário, é identificado com o vazio e se coloca visualmente em segundo plano. Transforme agora estes sombreados em formas homogêneas, sem buscar uma definição realista, pelo menos por enquanto. Limite-se a calcular a quantidade de sombra em relação à quantidade de luz. Isto permitirá que você verifique se a dimensão do busto está adequada ou se será necessária uma correção posterior. Observe os braços. A camisa deve ser definida com manchas escuras nas áreas de sombra e com linhas curvas nas partes em que as dobras são mais evidentes. O tecido deve revestir suavemente a figura, pois não é bom que o observador tenha a impressão de que está olhando para uma folha de plástico. Por isso, o movimento com o qual você modela linhas e sombras deve ser macio e leve, de modo que as mãos surjam aos poucos, como num jogo de luzes e sombras. Pronto. Olhe. Bastam poucos traços para dar a ideia de uma mão apoiada sobre a outra. Você deve aprender a ver a forma das mãos ao vivo no próprio momento da pose. A mão não pode ser desenhada de memória, a não ser que se tenha um bom conhecimento de anatomia. Por isso, é aconselhável fazer com frequência a cópia das mãos de uma pessoa viva. Este é um excelente exercício. Desenhe agora a barra da jaqueta. Verifique a largura do quadril. Defina o ponto de apoio com um traço e depois reforce as linhas já desenhadas. Arredonde a barra da jaqueta. Com dois traços, faça as formas do quadril, modificando a seguir o perfil da jaqueta. Por fim, modele as dobras das calças. Cuidado! As pernas estão muito compridas. Apague as botas. Observe os pés. Desenhe novamente o contorno das botas, procurando modelar as dobras características que se formam na altura dos tornozelos. Lembre-se de que são justamente essas dobras que dão a forma característica deste tipo de calçado. Tanto que, se forem esquecidas, a bota terá o aspecto de um tubo dobrado. Tome cuidado também com a perspectiva do pé e com a forma do calcanhar. Com o mesmo critério, desenhe a outra bota, alterando o leve traço que restou depois de ter sido apagado. Um procedimento útil é, ao apagar um desenho, deixar sempre um leve traço do que foi feito anteriormente. Ele servirá como referência para a correção e ajudará a não repetir o erro. Neste momento, observe a janela. A janela tem como valor o escuro e acentuá-la significa dar maior profundidade à figura. Por isso, deve ser trabalhada sem excessos, limitando-se ao essencial. Cuidado, pois esta não é a parte mais importante do quadro. Antes de passar a cor, dê os últimos retoques no rosto. Marque as pupilas sobre os óculos sem esquecer de criar um efeito de transparência. Desta forma, o olhar adquire mais vida. Passamos a cor. Observe agora a jaqueta, que pode ser sintetizada com três tonalidades. Preste atenção a esse método. Selecione o azul marinho como cor intermediária. Aplique-a sobre toda a jaqueta com um tracejamento rápido e denso, sem medo de ultrapassar as margens. Deixe de lado somente as áreas que você já sombreou com o carvão e que serão feitas mais tarde. Continue sobre a parte inferior da jaqueta, obtendo uma colorização mais compacta. Depois, com um movimento rápido e a mão leve, esfume tudo com o dedo polegar. Com o preto, pinte tudo o que havia sido sombreado com o carvão. Usando o polegar, funda as duas cores. Este sombreamento deve ser feito por setores, comparando as tonalidades entre eles à medida que vão sendo feitos. Recupere o azul marinho onde ele se perdeu e esfume novamente com o dedo. Trabalhe com a mão sem fazer pressão, quase como se estivesse acariciando o desenho. A cor deve moldar-se a figura, efetivamente fazendo parte dela. Volte ao preto e desenhe os contornos e sombras que se entrevêm sobre o branco, recorrendo à ajuda do polegar para fazer os sombreados. Com o azul mais claro, pinte a área mais iluminada da jaqueta. Como você já deve ter notado, no pastel usa-se o dedo sobre as camadas já aplicadas sobre o papel, como se ele fosse o pincel utilizado em outras técnicas. Volte ao rosto. Com o pastel cor de pele claro, cubra todas as partes do rosto que não foram sombreadas com o carvão. Você vai perceber que o rosto ficará dividido em duas áreas distintas, a luz e a sombra. Neste ponto, fixam-se os dois extremos. Este é considerado o ponto de partida da colorização. Ainda com a mesma tonalidade, pinte as mãos sem buscar, entretanto, as fumaduras especiais. Pegue um pastel mais escuro e faça todos os meios tons do rosto que você esfumará com o polegar. Se for necessário, volte ao tracejamento. Faça o mesmo com as mãos. Retome o pastel preto e pinte o chapéu, mantendo a mão sempre livre. Ainda com o preto, faça a sombra projetada no muro com um traço rápido. Volte agora à figura. A cor da camisa é obtida com terra de sombra natural muito clara, sobreposta ao desenho e a cor que está embaixo. Trabalhando, você pode entrever os traços das dobras do tecido. Continue a manga com a mesma cor. Siga os traços de carvão, partindo do alto e acompanhando a inclinação das dobras da manga com um tracejamento colorido. Em seguida, comece a pintar a outra manga. Faça um tracejamento levemente arredondado que modela a forma do braço coberta pelo tecido da camisa. Não se esqueça de que as roupas cobrem os membros e que por isso eles devem ser apenas vislumbrados no desenho ou na pintura. Agora, pegue um ocre um pouco mais claro e vele a parte iluminada da camisa. Isto vai dar uma ideia de volume e de profundidade. Continue na outra manga. Pare um instante para olhar o movimento da mão do desenhista. Observar atentamente o trabalho de um especialista é um dos métodos mais eficazes de aprendizado. Observe as pernas. Volte ao azul marinho e com esta cor intermediária faça as calças. Dê ao traço uma inclinação diferente daquela que foi dada à jaqueta. Assim, você criará uma distinção entre as duas peças de roupa, mesmo elas sendo da mesma cor. Em seguida, esfume as calças com o polegar, procurando fazer com o dedo um movimento oposto ao do traço do pastel. A cor pura, fundida com a tonalidade do pastel, se destacará nitidamente do azul da jaqueta. Usando o azul, sobrepõe a tonalidade escura a um tracejamento paralelo que tenha poder de cobertura. A cor não pode se fundir com a camada de baixo, a qual, no entanto, deve aparecer entre um traço e outro do azul. Isto dá à pintura pastel um grande frescor e transparência. Não se esqueça de que os trabalhos feitos com pastel constituem um meio termo entre desenhar e pintar. Portanto, devem reunir as características das duas técnicas. Agora, vamos cuidar das botas. As botas, antes de serem pintadas, devem ser entendidas, tanto do ponto de vista do desenho quanto da colorização. Elas devem dar a sensação de estarem bem plantadas sobre o chão e isto requer uma construção correta da perspectiva do pé. Para dar solidez à figura, pode-se recorrer a um velho truque, muito usado pelos escultores de monumentos, e que consiste em fazer o pé um pouco maior do que é na realidade. Quanto à colorização da bota, é fundamental que ela seja logo dividida em duas tonalidades, a cor geral e a luz reflexa. Pronto. Com os tons obtidos, você deu a ideia das botas. Agora, observando o modo pelo qual são pintadas, você pode notar como, em primeiro lugar, são feitos os contornos do desenho e depois a captura. É preciso analisar atentamente a área mais iluminada e a quantidade de luz refletida pela bota, para não correr o risco de confundir a luz máxima com um reflexo médio. Portanto, nunca perca o tema de vista, comparando-o continuamente com a pintura. Esfume com o dedo a cor das botas, que desta forma ficará mais plástica. E lembre-se sempre que você deve transmitir a sensação tátil do objeto. Com o dedo, modele a sombra em torno da figura. Os acabamentos Utilizando um giz cinza claro, comece a fase de acabamento que deve ser sempre resolvida com manchas. Para as áreas, cor de pele, use diversas tonalidades de ocre. É óbvio que as suas possibilidades cromáticas aumentam em função da variedade oferecida pela caixa de tintas. De fato, com o pastel ao contrário do óleo, as misturas são feitas sobrepondo as cores e esfumando-as com um dedo. Com o ocre, marque a boca. Evite os rosa e os vermelhos e use uma tonalidade levemente mais escura de cor de pele. Finalmente, chegamos à fase de acabamento do rosto. Use giz preto e comece pelos cabelos, fazendo uma massa escura. Depois, quase sem levantar o giz do papel, passe aos outros detalhes do rosto. Os óculos, os olhos e a boca. Procure sentir-se solto e relaxado, lembrando-se de que o divertimento e a alegria de criar são componentes importantes da pintura. Trabalhe com pequenos toques de preto de modo a dar a ideia de conclusão, porque é justamente na mente e na fantasia de quem olha que a imagem deve encontrar a sua definição. Observando cuidadosamente, você notará que existem mais detalhes nesta soma de sinais e de cores do que em um quadro hiperrealista. Finalmente, não esqueça de se afastar de vez em quando da pintura para observá-la a uma certa distância. Este é o único sistema para ver se foi cometido algum erro e onde ele está. Ainda com o pastel preto acentuir as sombras, levando em conta que o preto do carvão obtido pela combustão da madeira tem uma tonalidade diferente do preto do pastel, geralmente fruto da combustão de ossos. Este último é um preto frio e, portanto, mais profundo e adequado a certos tipos de acabamento e retoques, justamente porque basta uma leve pressão para se obter sinais marcantes. Observem as mãos. Para fazer o acabamento das mãos, é aconselhável recorrer ao carvão, porque a sua tonalidade de preto é levemente perceptível e, como se diz na gíria, não fura quando a sombra está mais forte. É importante calibrar bem as sombras. Caso contrário, elas correm o risco de parecerem cortes no desenho. Ainda com o carvão, trabalhe sobre as calças. Para manter o equilíbrio da pintura, alterne duas tonalidades de preto, dependendo do tipo de sombra que deseja obter. Observe as botas. Também nas botas, jogue com diferentes tonalidades de preto. Para acentuar os contornos, o preto mais quente, em contraste com o mais frio, cria o efeito de arredondamento. Com um pastel branco e um tracejamento largo, faça as luzes que estão refletidas nas botas. Não exagere. Evite as massas compactas de branco, procurando cobrir as áreas de luz aos poucos, da mesma forma como são feitas as zonas mais escuras. Aplique o branco também nas bordas arredondadas da jaqueta, mas esfume-o com o dedo. Nesta etapa, o branco é aplicado sobre o rosto e sobre as partes onde devem ser criados os primeiros planos e as formas arredondadas, com um traço nítido ou esfumado, dependendo do caso. Observe o modelo. Crie os últimos efeitos de luminosidade. Faça o fundo com um pastel ocre amarelo de tonalidade semelhante à do muro que está atrás das costas do modelo, passando-o tranquilamente sobre a sombra preta. Você obterá, assim, por sobreposição, um efeito muito especial. O tom ocre do fundo destacará a figura em azul marinho, uma vez que são cores quase complementares. Deve-se ressaltar ainda o quanto é importante verificar se o modelo escolhido e as roupas se harmonizam com o ambiente circundante. Para o chão, utilize uma cor muito parecida com a da camisa. Com a mesma tonalidade, faça a janela. A pintura está pronta. Até a próxima técnica pictórica. A pintura está pronta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL